Será que o Estado deve pagar os honorários e as custas do processo quando perde uma ação movida pela Defensoria Pública? É o que você vê agora na reportagem de Mara Martinez. O papel da Defensoria Pública é prestar assistência jurídica ao cidadão que não tem como pagar um advogado. É o defensor, que fornece informações sobre os direitos e deveres de quem procura esse órgão. E são muitos os problemas que podem ser resolvidos com a ajuda de um defensor. Estou cinco anos encostada no INSS pelos assistentes de trabalho e tem cinco meses que ele está me negando. Eu tenho os atestados, os laudos comprovando que eu estou incapaz do trabalho. Então, por isso, eu procurei a Defensoria Pública para poder valer os meus direitos. O que resolveu é a situação da minha filha. Eu separei e agora eu estou tentando, como é que se fala, regularizar a situação, poder ver minha filha, que eu não estava podendo, e também pensão alimentícia. Eu estou com problema de paternidade, minha filha não é registrada e nem recebe pensão alimentícia e eu queria resolver. Mas quem é que paga os honorários para defender o cidadão? O defensor público, ele é um profissional contratado através de rigoroso concurso público de provas e títulos, é o que diz a Constituição Federal. Ele recebe um salário pago pelo Estado para prestar esse serviço, que inclusive o defensor público atua com exclusividade para a defesa dos interesses do cidadão mais carente. Quando a Defensoria Pública move uma ação, representando uma parte, eventualmente ela ganha essa ação. Sempre que a Defensoria Pública ganha a ação, os honorários, devidos pela parte contrária, a parte que perdeu o processo, são destinados à Defensoria Pública para ser usado pela instituição, e não para o indivíduo, o defensor público, que não recebe esses honorários. O defensor não recebe honorários porque ele já tem um salário fixo e a quantia paga pela parte que foi vencida no processo é automaticamente revertida para um fundo de manutenção da Defensoria Pública. Um advogado particular atuando contra o Estado, se ele ganha a ação contra o Estado, ele tem direito a exigir do Estado o pagamento dos seus honorários e das custas. E esse fundo previu essa possibilidade para a Defensoria Pública. Não é um advogado que está atuando ali, porque o cidadão é carente. Quando o defensor público, representando o cidadão, processa uma grande empresa e ganha a causa, essa empresa tem que pagar os honorários para a Defensoria Pública. Mas e quando o processo é contra o Estado e o Estado perde? Ele deve pagar os honorários ou ele se torna credor e devedor de uma mesma dívida? Em outubro do ano passado, uma lei que trata do destino dos honorários do defensor público foi aprovada. A Lei Complementar 132 de 2009 diz que a Defensoria Pública deve receber os honorários mesmo atuando contra órgãos públicos. Nós entendemos que a advocacia pública como um todo, não só a Defensoria, como também os procuradores federais, embora tenham um contrato fixo com o Estado, nada impediria dele perceber honorários também. É uma luta inclusive institucional pelos honorários da Defensoria Pública e honorários da advocacia pública. Para pôr um fim nessa discussão, em março deste ano, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça aprovou a súmula 421. O enunciado diz que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença. A Defensoria Pública tem legitimidade para cobrar honorários resultantes da condenação nas ações por ela patrocinadas, desde que o devedor não seja, ou a devedora não seja a pessoa jurídica de direito público a qual ela integra. Exemplo, a Defensoria Pública da União não tem legitimidade para cobrar honorários da própria União Federal porque ela é um órgão integrante da estrutura da União. Então, se confunde na pessoa jurídica União Federal, no caso concreto, a condição de credora e devedora daqueles honorários. Ela estaria, em última análise, pagando honorários para ela própria. Agora, se a pessoa jurídica for diversa, ou seja, se for um Estado, membro da federação, se for um Distrito Federal, aí já existe a legitimidade para cobrar. Por quê? Porque se trata de outra pessoa jurídica. O mesmo ocorre quando a União é condenada numa ação proposta por uma Defensoria Pública do Estado, de algum Estado, ou do DF.